Ninguém pode calar dentro em mim, esta chama que não vai passar, é mais forte que eu, e não quero dela me afastar, eu não posso explicar quando foi, e nem quando ela veio, mas só digo o que penso, só faço o que gosto, e aquilo que creio, e se alguém não quiser entender e falar, pois que fale, eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe, e se alguém interessa saber, sou bem feliz assim, muito mais do que quem já falou, ou vai falar de mim.